Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tudo A Ver. Olá Londres, olá Espanha, olá Europa. Você já sabe, o nosso programa está em toda a Europa. Legal, né? Tudo bem, Miriam? Olá Marcelo, tudo bem? Estamos aqui novamente neste domingo trazendo um programa muito interessante para você. Hoje vamos estar falando sobre cinema, documentários e muito mais. Fique ligadinho com a gente até o final. É isso aí. Vamos começar o programa de hoje batendo um papo com a Cristiane Oliveira. Tudo bem, Cris? Tudo bom. A Cristiane é carioca, gente boa, carioca, flamenguista, gente melhor ainda. Você sabe que eu sou flamenguista, né? Eu sei que tem um corintiano na área aqui, mas deixa rolar. A Cris é carioca, atriz, profissional, há muitos anos. Só que ela é atriz, não no Brasil, não se formou no Brasil. Ela se formou aqui na Inglaterra, faz novela e a gente vai conhecer um pouquinho a vida da Cris agora, não é Cris? Como é que começou essa Cris atriz? Conta pra gente. Começou no Brasil na realidade, mas isso mais como um sonho, né? Mas minha carreira mesmo foi inteiramente feita aqui na Inglaterra. Você tá aqui há quanto tempo? Há uns 17 anos agora. 17 anos, ela tem 18, veio pra cá com um ano, o sonho no Brasil. Conta pra gente então um pouquinho do que é ser atriz aqui. Você conhece o Brasil, já começou fazendo trabalhos de, não sei, começou com teatro? É, eu fiz algumas peças amadoras. E depois veio pra cá conhecer uma realidade um pouco diferente do que é a nossa. Apesar de sempre se falar de atuação, você participa de novelas aqui, não é isso? Produções aqui. Conhece as novelas nossas brasileiras que dentro da televisão são o que a gente mais exporta, não é isso? Com a qualidade da televisão. A gente já tava trocando ideia antes ali um pouquinho. O que você vê de diferença básica entre as produções de novela no Brasil e as produções de novela aqui? Bem, no Brasil a duração é menos, né? Normalmente vai de seis a sete, algumas oito meses, né? Seis meses, basicamente, sim. Agora, aqui não. As novelas aqui, realmente, a duração delas são de muito tempo. Eu acho que a mais velha agora é 30 anos. 30 anos, quer dizer, o filho do ator já é... É, vai, vai, é. E assim, gerações e gerações. Gerações e gerações. E tem pessoas que já... Eu conheci uma das atrizes fazendo standers. Essa é uma das novelas aqui pra BBC. Muito, muito bem conhecida aqui. E uma das atrizes, ela tá falando pra mim que ela estava na novela desde quando a novela começou. Então, 30 anos atrás. Olha só. É. Então é quase que um contrato vitalício. Você vai fazer a novela até o último dos seus dias. Aí o cara faz. Mas é a escolha, né? Porque alguns atores preferem não ficar mais do que... Fazem uma temporada e depois vão pra outra. Máximo, às vezes, dois anos. Três anos, talvez. Mas normalmente dois anos. Porque principalmente atores mais jovens, eles querem sair pra fazer outros tipos de trabalho. Como dramas, seriados, eu diria. Ou filmes. E ainda tem aquela estigma que se você ficar um pouco... Ah, parece que você tem gostado, né? É. Parece que a única coisa que você consegue fazer é novela. Não é bom o suficiente pra filme. O ator de novela aqui, então, é diferente do ator de novela no Brasil. Porque o top vai fazer novela, né? Aqui é o cara que tá sem trabalho e vai fazer novela. Exatamente. Você participa, ou participou, não sei como é que você vai contar pra gente, de um ano de uma novela dessas, não é isso? Como é que é? Fiz, eu ponissei... Eu estava ainda fazendo colégio aqui de teatro. Arte cênica. Yeah. E durante esse período eu fui a um audition mandado pelo meu... Professor, né? Porque você já tem managers aqui, né? Como é que você fala? Diretor. Gerente. Gerente, tá. Enfim, e eu consegui a parte, eu nem terminei, o interessante é que eu nem terminei os meus estudos. Desde então eu nunca mais parei, porque aí eu fiz a novela faz um ano... Já estava dentro dessa ficção? É, eu comecei nele e nunca mais parei, porque eu comecei a gerir trabalhos depois dele, então eu fiquei um ano, um dos papéis principais também, fazendo, com atores bem conhecidos aqui na Inglaterra. A intenção era continuar para dois, três anos, mas a novela funcionou no início, mas depois acho que as pessoas ficaram um pouco... Não entenderam um pouquinho, porque era bem diferente, uma coisa bem... que eles tentaram trazer uma... uma novela ser com mais... substância, coisa diferente, né? Mas não funcionou muito, então nós paramos por ali e dali eu fui fazer um filme e fiz... Bom, vamos continuar um pouquinho só sobre a novela, eu tenho umas curiosidades. A Cristiane brasileira vindo para cá, quer dizer, dentro da novela a tua personagem era brasileira? Era brasileira. Eu fiz uma brasileira. Como é que era você... É interessante que quando eu fui para fazer o teste, a intenção era para uma... não era uma brasileira, mas sim uma... acho que era colombiana. Sempre sul-americana. Sul-americana, mas não era brasileira. Mas porque eles gostaram tanto do meu teste, eles falaram, não, vamos mudar tudo, então você... Mudaram tudo, quer dizer, falaria espanhol, ou sotaque espanhol, passaram para brasileiro. É, o português brasileiro. Eles adaptaram a mim, a mim, porque eles acharam que eu era perfeita. E dentro dessa trama, como é que essa brasileira participava da história da novela? O que que era a história dela, basicamente, né? Ela casada com... conhecia o marido dela, ele muito mais velho do que ela, ele tinha mais de 50 anos. Protagonista, era um dos protagonistas. E já tinha filhos, já crescidos e tudo, mas só para ela ela não se importava, porque apesar da diferença de idade, havia amor entre os dois. E ao decorrer da história, ela não se dava muito bem com a filha do marido, mas se dava muito bem com o filho mais novo, ela queria ter filhos, não conseguia ficar grávida e decidiu trazer a irmã, queria que o marido fosse para a cama com a irmã, para poder ela ficar grávida, ter filho para ela. Então, toda essa loucura toda. Mas, por fim, acabou não acontecendo, de qualquer forma. Ela acabou adotando depois e foi mais ou menos assim a história. Existe dentro da novela, a novela é uma obra aberta, você sabe disso, também quanto os atores que participam disso. Uma obra aberta é o quê? É uma novela que tem início e dependendo da resposta do público, ela vai continuando, vai continuando, vai continuando, a audiência está baixa, vai terminando e coloca um outro no lugar. Por ser uma obra aberta, geralmente é a possibilidade de, o máximo que se tem, de alongar. Mas, diferente das novelas no Brasil, a gente nota que as novelas daqui, se eu queria uma confirmação tua ou não, de que as novelas aqui não usam, assim, digamos, a fantasia da novela nossa brasileira. Por exemplo, a novela brasileira, todo mundo num café da manhã toma suco de laranja, iogurte, Coca-Cola, aqueles cafés da manhã, a gente parece café da manhã de novela, ninguém toma isso assim lá. E, diferentemente aqui, a gente vê um pedaço de capítulo de novela em que, realmente, o cara pega ali meio copo de leite mesmo no café da manhã, abre a geladeira e vai embora, né? Parece muito mais real da realidade do dia a dia, né? Isso tem prós e tem contras, na minha opinião, né? Que faz você não se fantasiar, ah, queria viver como alguém de uma novela ou de um filme, né? Mas sim o dia a dia, que fica meio, às vezes, boring, né? Você vê, peraí, isso é a minha história, né? Como é que você vê essa diferença, assim, da não fantasia da novela aqui? Fica uma coisa, assim, muito dia a dia mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que, primeiramente, depende da novela, né? Tem novelas que são feitas para ser fantasia mesmo. E determinados públicos gostam, né? Até de viver um pouco em fantasia. Mas, tendo dito isso, é verdade. É que, normalmente, as novelas são feitas da forma muito real. Tanto que, eu acho que a diferença é que é real até demais. Eles vão até, no sentido de muita... Principalmente, na novela, por exemplo, eu fiz a EastEnders. Tudo é muito drama. Tudo é muito para baixo. Problemático, né? Tudo é problema. Mas, isso é deliberadamente feito, assim, porque... Porque as pessoas têm problemas, então elas se identificam com aquele personagem. Então, eu não sou o único que tem esse problema. Porque eles falam uma vida tão real, então faz até as pessoas se sentirem melhor. De certa forma. Mas, é verdade que, aqui, realmente, eles têm a tendência de, realmente, segurar aquilo que é mais real. Realmente, acontece no dia a dia das pessoas. Talvez, por isso é que tem tanto tempo, por isso essas novelas levam tanto tempo no ar. Porque ainda são muito populares. Eu, quando entrei no EastEnders, para mim, eu entrei... Porque todo trabalho que vem para mim é um trabalho. Certo, sempre é um conhecimento. Eu coloco, vou de cabeça, só isso que eu focalizo no trabalho que eu tenho que fazer. Mas, obviamente, tem outras coisas que envolvem esse trabalho. Então, eu, o pessoal da direção, principalmente do lado de propaganda e tal, eles me chamaram e falaram Olha, Cristiane, o negócio é o seguinte, você tem que ficar... A gente só quer dizer para você que talvez vai ter pessoas, jornalistas, atrás de você. Porque a novela é muito popular. E eu não, para mim, eu não tinha... Eu não imaginava que a novela era tão popular assim, né? E é incrível que depois, conforme eu fui fazendo e veio ao ar, é verdade, porque eu fui parada muitas vezes na rua Para pedir autógrafo, autógrafo, desculpa. E pessoas, até mesmo pessoas, muito, muitas adolescentes, eles assistem muito, gostam muito da novela. E eu não imaginei que tinha que abranger tanta idade, né? E tanta gente. Então, quer dizer, isso prova que realmente a novela, não é à toa que ela leva tanto tempo. Tem a força, lógico. E é o carro-chefe da grande maioria das emissoras, né? Isso é a novela. É o cara chegar em casa e saber que aquele horário, ele vai ter aquela outra família ali junto, né? Isso, da família. Vamos ver agora um vídeo que a gente preparou com algumas imagens de participações da Cristiane dentro das novelas aqui na Inglaterra. Vamos lá, roda o vídeo. E foi Anouk's favorite story, sempre contado em os mesmos palavras. E então foi que Jorge first saw Jitsa. Jungu, ele tentou fazer algo... ... para mim. Para você? Para você? Para você? Para você? Eu deveria ter falado antes, mas ele tentou... Ele tentou seduzir-me. Pártida de filhos brancos, você não pode fumar em qualquer lugar, tudo custa muito, e a comida é terrível. Você não está impressionado? Ele rins todo o tempo, é muito frio. Onde está a Isla Emerald? Ele parece ótimo para mim. Você fica aí, levando uma vida boa em Roscommon, e eu fico aqui. Plantada? Não, a Irlanda é um peixe muito rico. Ah, sério? Ah, então se você acha que tem que fazer isso, então seria eu que vou te impedir, né? Mas vou sentir muita falta sua, querido. Eu sei. Ok. Vai ligando, mas olha, se comporta bem, hein? Está bem. Tchau, querida. Tchau. Nuno? Cigarro. Obrigada, Cláudia. É um creme de mask. Isso vai esconder todas as suas limites. Obrigada. Você e Kourtney são tudo o que acontece agora. Onde custa dinheiro em vozes, se podemos salvar para Portugal? Deixe-me ver o que posso fazer daqui. Pode ser. Nós nunca precisamos voltar para o Brasil. Eu decidi que eu quero ter seu filho. Isso é tudo que eu falo sobre, Grant. Quanto você quer outro bebê. Isso é o que você quer. Você quer ser um bebê, não é? Mas você disse que você não quer mais. Eu tenho mudado minha mente. Para você. Porque eu amo você. Você me prometeu não mais mentiras. E você é o maior lixo de todos. Você vai ver isso, quer dizer isso. Você vai ver isso, quer dizer? E você não gostou? Isso é verdade? Sim! Ok. Você mentiu sobre essa Chelsea. Quais são as mentiras? E alguém que eu deveria saber? Fique honesto. Quantas mais? Uma mais? Duas mais? Houve uma outra mulher. E eu acho que todos sabem sobre essa também. Ninguém sabe sobre ela. Ela me chamou deludida. Você sabe o que? Eu sou! Legal! Você viu aí uns pedacinhos de participações da Cristiane Oliveira nas novelas aqui. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais papo sobre atuação aqui na Inglaterra. Fique ligado!